Estamos de volta e hoje eu vou passar bem aqui que eu já sei que é um bombom. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Maíta? Confesso que a gente já fez bolo de banana. Bombom, acho que é a primeira vez. É uma delícia. É um bombom de chocolate feito com banana, hein? Isso, isso mesmo. Então vamos lá, passa os ingredientes. Nós vamos dar duas bananas amassadas. Mais ou menos 30 gramas de chocolate. Três colheres de leite em pó. E duas colheres de cacau em pó. Agora a gente vai misturar tudo no fogo, só vai colocando aos poucos. Ah, é? Isso. Vamos lá. Vou começar pela banana. E é bem rapidinho, só pra dar uma aquecida mesmo. Primeiro vai ficar mexendo a banana. Isso, só pra dar uma aquecida. E aí eu coloco o chocolate pra ele dar uma derretida também. Agora eu vou acrescentar o chocolate. Quadradinho mesmo. Como a banana já tá quente, já tá derretendo. Isso. Aí é só ir mexendo aos poucos mesmo pra ir derretendo. E aí quando estiver totalmente derretida, é só desligar o fogo e acrescentar os outros. Então os outros dois ingredientes é com o fogo desligado? Isso, desligado. Por que, Thaís, tem algum critério? Não, só pra dar uma liga mesmo. Pra dar o ponto dele. Isso. Então agora já derreteu todo o chocolate. Aí pode desligar o fogo. E acrescentar o leite em pó. Três colheres. E as duas colheres de cacau. E mexe pra incorporar na nossa banana. O cheirinho já tá vindo aqui. Embora eu esteja com a máscara, dá pra sentir. Sim. Então a gente vai comer um bombom gostoso de chocolate. Uma versão saudável, né? Isso. Thaís, qual a maior dificuldade que as pessoas têm no emagrecimento? Você que acompanha, o que é mais difícil pra elas? Eu acho que é mais nessa parte de doce mesmo. Do doce mesmo? É. Quem gosta de doce é... Então é sempre bom inventar algumas receitinhas pra ir mudando, né? Tem aquela pessoa que faz tudo direitinho, consegue, mas na hora do doce não resiste, precisa comer o doce. Por isso que tem que ter esse tipo de doce, né? Uma versão saudável. Olha o ponto. Dá uma olhada aqui no ponto do nosso bombom. Aí daqui a gente passa pra um refratário ou pra um prato mesmo. Isso. Aí tem que deixar ele esfriando. Só esfriando isso dentro da geladeira ou se quiser colocar. Pra depois fazer as bolinhas. Isso. E ele já tem uma consistência bem firminha, né? Já. É mais pra dar uma gelada mesmo, né? Já esfriou, né, Thaís? Já, já esfriou. Preparado pra fazer os nossos bombom. Isso. Aí aqui você pode usar a criatividade ou enrolar mesmo. Ele não gruda, ó. Não precisa passar nada na mão. Tranquilo, não precisa passar nada. Aí você pode ou fazer as bolinhas mesmo. E aí aqui a gente vai colocar no leite em pó. Só passar mesmo. Ou então o que fica bem legal é você passar no chocolate. No chocolate cacau também. Isso. Ou no chocolate derretido você banha ele também e fica bem legal. Você pode fazer a bolinha. Ou então você faz uns quadradinhos também. E o certo é ele voltar pra geladeira? Já pode ir consumir. Mas pode guardar na geladeira. Pode guardar na geladeira. E por quanto tempo? Quanto tempo que eu posso fazer esse bombom e consumi-lo? Ah, uns três dias. Uns três dias tranquilo, né? Pra guardar na geladeira. Isso. Ah, gente, eu já vou provar, né? Pode provar já, né, Thaís? Pode, pode provar. Uma dessa delícia. Tchau, 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 tchau. Thaís, uma delícia. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.